Bom dia ao ministro Luiz Sérgio. Ministro, a Prefeitura de Uberá anunciou para os próximos meses a instalação de um frigorífico de pescado na cidade, exatamente para fomentar a base econômica do município e incentivar não apenas o consumo, mas o incremento à produção de peixes a quem se dedica a essa atividade. O fato é que o peixe chega ao mercado com um preço superior ao da carne bovina. Eu pergunto ao senhor, há algum projeto para incentivar o consumo do peixe, principalmente nos estados que não concentra a região vitorânea e, em especial, focado a população de baixa renda? Existe. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma campanha que é a oitava edição da chamada Semana do Peixe. Neste ano, focado com um olhar muito centrado na alimentação saudável. Por isso, está sendo construída esta campanha, está sendo divulgada. Aproveito, inclusive, para agradecer aqui à FAB, que nos ajudou muito nos transportes dos cartazes, de todas as cartilhas que estão sendo distribuídas pelo Brasil no que se refere à campanha da Semana do Peixe, fazendo este agradecimento, eu queria dizer que a iniciativa da Prefeitura de Oberaba de abrir um local em que o pescado vai ser ali preparado para chegar à mesa do consumidor de uma maneira muito mais atrativa, muito mais bonita, é uma iniciativa muito boa. Mas ela precisa ser associada ao enorme incentivo de que as pessoas possam também criar o peixe. E criar o peixe em cativeiro, na aquicultura. E esta iniciativa é uma iniciativa de que nós estamos incentivando. Então, a Prefeitura de Oberaba, querendo, pode nos procurar que os técnicos da área da aquicultura terão o maior prazer, faz parte do nosso planejamento de estar junto ao município para dar curso, para orientar, porque o importante para que este frigorífico possa funcionar em escala é de que haja o fornecimento da matéria-prima, do peixe. E para que tenha peixe, é preciso que esse peixe seja produzido. E é muito importante que aqueles que queiram produzir o pescado possam também legalizar a sua atividade. Porque legalizando a sua atividade, ele pode ter o financiamento, como tem hoje, para a pequena agricultura tem o PRONAF, para a pequena aquicultura existe o PRONAP, que é o programa para financiar a pesca no Brasil. Então, eu quero aqui dizer que o Ministério está à disposição do município de Oberaba, da Prefeitura de Oberaba, na querida Minas Gerais, para que nós possamos nos somar a esse esforço para se aumentar a produção, e aumentando a produção, certamente o preço irá cair e ele vai chegar à mesa dos brasileiros a preços muito menores. Então, vamos lá.